O acórdão da DRJ considerou a não comprovação da alienação mental em relação à dedução dos valores, se confirmou-se valores comprovantes de pensão alimentícia, conforme a informação do contribuinte, pagamento da pensão alimentícia, feita através de depósito contra a corrente, não foram juntados aos autos quaisquer documentos comprobatórios do pagamento da referida pensão alimentícia. Ciência do acórdão, recurso voluntário, começar argumentando o cerçamento de direito de defesa para ter a elaboração de um novo laudo, a decadência. Por causa do hipotético, crédito tributário está extinto pela decadência, postei como ano-calendado de 2007, como exercício ano-2008. O óbvio se deporou para a decadência de cinco anos e tem início da data de entrega da declaração. Então, aqui, na verdade, surge a decadência por causa do tempo para apresentação dos recibos, ilegitimidade ativa da Fazenda Nacional, comprovação da alienação mental e a comprovação das despesas médicas de beneficiários. Vou adentrar mais na frente, no voto, mais detalhadamente. Competência para julgamento, admissibilidade do recurso, recurso deve ser admitido, cerceamento de direito de defesa, requer a dirigência pela elaboração de laudo, recorrente e requer que seja despedido para o serviço médico oficial ou elaboração de preguiça laudo sobre pena de cerceamento de defesa. Então, não é o que se fala em cerceamento de defesa, trata-se de produção de provas que competem ao contribuinte. Sobre a decadência, o recorrente alega a decadência tendo em vista que entre o prazo de entrega da declaração, 2008, e a data de entrega do recurso, terem se passado mais de cinco anos. Não assiste a razão que o prazo decadencial previsto no CTN é o prazo que a Fazenda Pública tem para efetuar o lançamento. No caso, a notificação de lançamento foi entregue ao contribuinte em 16 de março de 2012. Agendimento da pessoa física, termo iniciado até o dezembro do ano-calendário, pagamento de 2007, considerando que houve pagamento antecipado do imposto, 150, parágrafo 4 do CTN. Quanto ao tempo decorrido entre o ano-calendário sobre exame e apresentação do recurso, pode-se entender que o recorrente quis suscitar a prescrição do crédito. Todavia, ainda assim não seria ocorrida a sua argumentação, pois não há que se falar em decurso prático-prescricional no âmbito do processo administrativo, não se aplica a prescrição intercorrente. E aí, a parte da retenção na fonte do servidor estadual que ele não tinha falado na impugnação, então vou considerar o argumento aqui no corpo do voto precluso. isenção por molestia grave de provendo de aposentadoria, mesmo caso, alienação mental. E aí, lá na frente. Dedução e indevida de pensão alimentícia, despesas médicas dos alimentantes. O contribuinte declarou o valor de R$ 61.836,26 a título de pensão alimentícia, tendo a fiscalização considerada e comprovada o valor de R$ 51.530,26. A comprovação advém das declarações de pôr de renda retina fonte de IRFES apresentadas pelas fontes pagadoras. E aí, transcrevo. Alego recorrente que a diferença de R$ 10.306,00 restante, dosada pela fiscalização, se refere a pagamento do plano de saúde dos alimentantes, junto à SANA Média de Saúde. Entretanto, o recorrente não apresenta tal comprovação, explicando que não se juntarão a recibo de valores pagos das prestadoras de plano de saúde, com quase oito anos, já que os contribuintes são obrigados a guardá-los por cinco anos. Dessa forma, não é possível afastar a glória efetuada, não só porque não consta que tais comprovantes tenham sido apresentadas à fiscalização até o lançamento, dentro do prazo decadencial, portanto. Mas também, pois, como já observado pelo acordo de primeira instância, consta da declaração a dedução com a prestadora SANA Média de Saúde, dedução essa que não sofreu com essa. Eu voto por, no caso, conhecer o recurso, apostar preliminar essencialmente de direito de defesa e negar o procedimento. É, aí é o tipo da coisa, né, se a gente vai aceitar a isenção, a questão da dedução, ela perde o objeto, né? É um dos argumentos que ele traz também, que ele nem é isento, seria isento. Sim, que é o mesmo contribuinte que a gente já avaliou na SANA Média de Saúde. Então, é. Eu acho que o resultado é o mesmo, porque se a gente vai dar a isenção, perde o objeto a questão da dedução. Pode até deixar o seu voto, não tem problema, foi avaliado, mas... Concordam os demais que votaram nesse sentido? Cleberson. Ele não tem nenhum outro rendimento? Estou analisando aqui, presidente. A minha dúvida é se ele não teve imposto retido. Ele é isento, né, ele é isento na... bom, da aposentadoria, né? É porque... É porque o senhor falou, doutor Rodrigo, que teve antecipação de pagamento? Na hora que o senhor avaliou a decadência? Então, eu fiquei na dúvida aqui. Ah, entendi. É verdade. Segundo aqui, o que está na... Na notificação, diz que... houve um pagamento de imposto de 32 mil reais. Eu acredito que ele possa ter sido tributado na fonte sobre os rendimentos que ele declarou isentos. Foi tributado na fonte. Mas... No caso aí, restabeleceria a declaração dele, né? Que foi revisada apenas, né? Tornaria improcedente o lançamento. É, verdade. Eu acho que é isso mesmo. É que a isenção... A isenção do imposto de renda, ela vem com aquele laudo lá de 2011, né? Então, deixa de ser retina fonte, 2011. Então, deixa de ser retina... Nos anteriores, então, o provimento foi parcial ou total? Só para tirar essas dúvidas. Foi total. Total. Mas não tinha essa questão da atenção. Mas, de qualquer forma, que perde o objeto. E aí? Eu posso votar. Pode votar, então. Então, essa avaliação me parece que realmente perde o objeto, né? A glosa de parte da pensão alimentícia. A isenção dele é de 2003, é isso, né? A isenção de 2011, da retenção na fonte? A doença começa em 2003. A doença é 2003. É 2003. Então, abrangem esses rendimentos aqui, que são todos de aposentadoria. O que isso é importante? Tem algum outro rendimento que não seja? Não, tem um de... Está aqui o da fuga, 47. Essa pergunta poderia ser feita nos pontos que a gente julgou, né? Mas eu acho que nos outros, a única omissão apurada foi desse rendimento, né? O rendimento isento. Isso. Aqui também, a omissão também é só da parte do rendimento, tanto que... Deixa eu ver, pela notificação. De qualquer forma, o comando é para reconhecer a isenção dos proventos de aposentador. É que o doutor Rodrigo tem três fontes pagadoras. São Paulo Previdência, São Paulo Governo do Estado e Procuradoria Geral. Ele, no caso, teria duas aposentadorias oficiais, então? E uma complementar? Ou essa... Essa São Paulo Previdência... É o próprio Estado de São Paulo? Essa dúvida eu não consegui ainda esclarecer. Vejo o lançamento na Folha 32. Ele tem Previdência Complementar, pelo que eu vi aí. Parece que ele tem... Não sei. Não, São Paulo Previdência não é complementar, não. É ter regime próprio, né? É regime próprio. Correto, mas são três fontes pagadoras. Mas essas três fontes pagadoras, eu posso ter a certeza que são rendimentos de aposentadoria? Não. No caso, por invalidez? Não. Não. Pelo contrário. Por que três fontes pagadoras? É o que... Doutor Clebson, os comprovantes de rendimento estão nas 46, 47 e 48. O que é a Previdência Complementar, que é o da 48. O da 46, ele fala em natureza, trabalha em complementação de aposentadoria, atenção. Não, não. Pelo que eu estou entendendo, eu não sei a todos, né? Todos são já aposentados, não? Não. Não? Aí. Então, nós não é percurso nos julgamentos... Do que era rendimento isento de aposentadoria. Foi omissão só do rendimento isento de aposentadoria. Ah, tá. Foi só esse. O que é problema aqui é a brosa, né? Doutor Rodrigo, na folha 47, seu escritor, tem um comprovante de rendimentos da procuradoria do Estado de São Paulo. 47. 47. O aprofundadoria do Estado de São Paulo. Comparamento de rendimentos da procuradoria do Estado de São Paulo. O programa já é anualizado no Estado de São Paulo. O senhor localizou 47? São momentos. 47, isso. Seria o assalariado. Como é que o senhor vincula isso com o rendimento de aposentadoria? Por geral, estágio nas gerais. É porque quem paga é a procuradoria, né? Mas lá está escrito na natureza, o rendimento do trabalho é assalariado. Mas o lançamento... Cadê? É no calendário de 2007. O lançamento fala não ter comprovado seu portador de modéstia grave ou sua condição de aposentado. E daí esse da Procuradoria Geral de 155 mil está aqui. É. E fala que a região trabalha assalariado, né? Não, inativos. Inativos, Sorocaba. Ah, não. Na página anterior, na página 46, na página anterior, 46, tem informação que é inativo. Aí tem natureza ou rendimento, é porque... É o rendimento. Ele considera tudo numa mesma... trabalho assalariado, inativo, complementação, complementação de pensão. Ah, não. É outro comprovante, né? É outro comprovante. Loucura. E tem 13 mil de pensão nesse daí. E no outro tem 32 de pensão. Ah, a gente não conseguiu entender, não. O que é isso? Tá falando desse pessoal do Estado. Não é o microfone? Tá fazendo esse barulho? Ou é o da senhora ou do doutor Pinheiro, que estava aberto. Reabilitei o meu, deixa eu ver. Parece que não era o meu nome. Não tô conseguindo entender por que que ele recebe dois comprovantes de rendimento da mesma... 1584. Que parece que pode ser um comprovante de honorários, né? Isso. Pode ser que seja um do salário dele e outros honorários. que em alguns estados tem isso. Mas paga honorário para aposentar? Não, tem 13º nesse aqui. O campo 13º estava zerado. Entendi. Mas aposentado recebe honorário? Não, o PGFN recebe, não recebe? Não, o PGFN recebe, não recebe? Tchau.